O que é que pode ser uma metodologia, ou o que é que pode ser que eu ia usar a metodologia? Para mim, pelo menos, é isto. A resposta está dada neste vídeo. O que é também a estranheza? E, de alguma forma, nós ajudamos a pensar sobre essa estranheza, que é usar uma palavra de origem, ou a facsónica, para falar de coisas que se localizam também em outras culturas, como é o caso da América Latina e o caso da Europa do Sul, nomeadamente. Então, este trabalho ajuda-nos a pensar um pouco essa estranheza de usarmos essa palavra. Esse é um dos debates mais longos na teoria queer da América Latina, onde é aquilo que se pode chamar estudos queer, estudos da dissidência sexual, ou estudos K-U-I-R, com K-U-I-R, como uma forma de, de alguma maneira, trazer ou engolir, deglutir essa teoria queer, se a gente quiser usar aqui a metáfora do Oswald Andrade, do Manifesto Antropofágico, como é que, por exemplo, um Brasil vai engolir uma teoria queer? Então, essa é uma das perguntas que, no meu caso, eu sou, fiz a minha formação toda na Eurolândia, de repente fui trabalhar para a América Latina, e estou a aprender horrores, e estou à espera de, de alguma forma, conseguir deglutir algumas coisas e vomitar algumas coisas que aprendi lá, através deste tipo de pensamento, que é um pensamento de como, por exemplo, a teoria queer, é necessariamente, ela é marcada também por um esforço colonizador. E é marcada por um esforço colonizador no sentido de dizer assim, a vossa dissidência sexual chama-se queer. É certo que a maioria das pessoas na teoria queer jamais diriam isto, mas muitas vezes, quando a gente abre livros, como, por exemplo, livros canónicos da teoria queer, a gente pensa, isto é feito para a Eurolândia, isto é feito para as Eurobrancas. Porque jamais se pensou que os sujeitos queer pudessem ser, por exemplo, latinos, pudessem ser mestiços, pudessem ser pessoas negras, pudessem ser pessoas indígenas. Então, a crítica que também é preciso pensar, a partir desta troca, é o que é que acontece a esses sujeitos, o que é que acontece a essas pessoas, a quem o queer eventualmente representa uma dificuldade até em exprimi-lo, em dizê-lo. Por outro lado, e a América Latina tem sido muito generosa a produzir trabalhos sobre isto, só que no mundo da Eurolandia esses trabalhos não chegam, raramente são mencionados. Nós temos, por exemplo, trabalhos, alguns que chegaram cá, ainda bem, como o trabalho do Leandro Colling, que veio fazer o doutoramento no pós-doc com a Ana Cristina, aqui em Coimbra, que é um trabalho que traça um pouco a relação entre o ativismo LGBT, o movimento LGBT e o ativismo queer, mas poucas coisas chegam cá, do manancial imenso de produção que existe... Lá, vou ter que tirar isto, dá-te ao cheiro de favor, mas eu sou uma pessoa que se despe durante as apresentações, não é uma questão. Um outro epígrafe, eu gosto sempre de ter vários epígrafos, porque a gente nunca sabe qual é o orixá que precisa de consultar naquele momento, eu normalmente trago várias. Gaiat e Spivak, não sou erudito ao suficiente para ser intercepto, então disciplinar, mas posso quebrar as réguas. Eu gosto muito desta frase, porque é um pouco o meu posicionamento em relação à teoria que o queer sempre foi. Que é, a teoria que o queer é um espaço, ou as teorias que o queer, como iremos ver, são espaços onde forçosamente essas regras têm de ser quebradas. Porque o queer, no máximo, enquanto metodologia, é uma forma de estranhamento. Estranhamento numa série de normas, estranhamento numa série de regras, estranhamento de maneiras de pensar a investigação. Mas pensar a investigação e a ação. Porque não há queer sem a ação. E depois temos logo este problema, que é, um pouco como a Zoe também estava a dizer, um queer que é, deixa de ser queer. Um queer que assenta numa ideia de ser, e um queer que assenta numa determinada ideia ontológica, do que é que ele significa, ele já não é queer. Então já estamos fora do queer. E, por exemplo, há trabalhos antigos, antigos, ou há alguns anos, publicados, por exemplo, está a pensar no número especial que a Priscila publicou na revista Crítica de Ciências Sociais, que fala, por exemplo, da ideia do queer por vir, ou de trabalhos que põem em questão a ideia de que o queer seja uma coisa que já existe, como o trabalho, por exemplo, do José Estevano Munhoz. Por que é que isto é importante? Porque como é que nós podemos inventar uma metodologia para uma teoria que não sabemos o que é, ou que não está definida claramente o que ela é? Por um lado, isso é a grande vantagem da teoria queer, a meu ver. Porque ela coloca-nos uma série de desafios que implicam estranhar as outras formas de fazer pesquisa, as outras formas de fazer política. Por exemplo, a teoria queer não advoga uma, a meu ver, isto é uma interpretação minha, uma ideia de democracia, há sempre uma ideia de democracia representativa. Ela está muito mais próxima de formas radicais de democracia. De democracias radicais. Por exemplo, de democracias de participação popular. E se pensarem, por exemplo, no último livro da Butler, dos Corpos em Aliança, que no Brasil tem uma capa extraordinária, que diz fora tema de tamanho gigante, as pessoas que trabalhavam e que trabalham com a teoria queer estão a ir cada vez mais discutir as questões do político. Este ano, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, dei uma disciplina sobre subjetividade e política, que era praticamente só teoria queer. Porquê? Porque a teoria queer hoje em dia está a discutir o político mais amplo. Ele não é só sobre identidades, sobre leis que precisam de ser mudadas. É uma coisa muito mais ampla, no sentido de contestar, inclusive, a própria ideia de governo. Se a gente entrar, por exemplo, nas teorias queer anarquistas, ou nos feminismos anarquistas, nós pôs-nos em causa uma série de pressupostos sobre o que é que deve ser um governo. Então, estes são alguns dos desafios que a teoria queer coloca. E, volta-me à América Latina, de onde nunca saímos, um texto que eu gosto muito da Larissa Pelúcio, que recomenda a toda a gente, em que ela descende a ideia que a tradução do queer para o Brasil deveria ser a teoria Q. Porque Q é uma coisa que toda a gente tem, é uma coisa que não necessariamente representa, e há vários textos sobre a questão do Q, por exemplo, no livro do Javier Saez, do Porel Pero, um texto apreciado no Manifesto Contrasexual, há uma série de, e o texto da Larissa chama-se O Q de Preciado, Estratégias Cucarachas para Não Higienizar o Queer no Brasil. Porque o que é que parece às pessoas, por exemplo, há os fortíssimos e importantíssimos coletivos trans, no Brasil, quando determinadas figuras, normalmente brancas, como eu, normalmente, homens gays, lhes vão explicar o que é que é o queer. Eles estão a falar de outra coisa, mas não estão a falar para nós. Esta é a sensação que as pessoas têm. E essa era a sensação um pouco que o vídeo também trazia. Um outro exemplo, agora, do Chile, A Híra de Terra, que escreve um texto, na revista Periódicos, que é uma revista superimportante para pensar o queer na América Latina, o texto chama-se, o texto dela, Interpretações Imundas, de como a teoria queer coloniza o nosso contexto sudaco, pobre de aspirações e terceiro-munistas, perturbando com novas construções de género, há os humanos encantados com hétero ao normo. E diz ela, dizia ela, ela já morreu, sou uma nova mestiça latina do Cone Sul, que nunca pretendeu ser identificada taxonomicamente como queer, e que agora, segundo os novos conhecimentos, estudos e reflexões que provêm do Norte, encaixo perfeitamente para os teóricos do género, nessa classificação que me propõe aquele nome botânico para a minha mirabolante espécie, achincalhada como minoritária. Esta reflexão, que parece ser, assim, a total recusa do queer, é ela mesma uma das coisas mais fortemente queer que eu já li. Que é a coisa de dizer assim, não, tu não vais controlar a minha representação, eu não te vou deixar, que sejas tu a definir quem é que eu posso ser ou deixar de ser. Vou ser eu. Eu não quero a tua palavra. Vamos pensar como é que começou o queer. O queer começa precisamente com essa ideia, eu não quero a tua palavra, eu não quero essa palavra queer para nada, isso não me serve para nada, porque eu quero usar, e se vocês forem, por exemplo, aquele primeiro manifesto, que fala dos amantes e diz que cada vez que fudemos ganhamos, a dada altura, esse manifesto é precisamente a ideia, essas palavras que os médicos usam para nos descrever, e por exemplo, nos saberes trans, nós sabemos que as pessoas trans fizeram também esse percurso, tiveram de fazer esse percurso, porque eram delimitadas por uma palavra que os médicos diziam, isto são vocês, e elas diziam, não, gente, não somos isso, só isso é o que vocês acham, que nós somos. Esse tipo de mirada, de olhar, é absolutamente fundamental para entender o que é que é o clash que esta ideia de queer propõe, quais são os embates que estão aqui envolvidos. Então, o queer da América Latina, que normalmente nunca é mencionado nas grandes linhas teóricas do que é que é a teoria queer, ajuda-nos logo a entender questões absolutamente primárias e essenciais e absolutamente determinantes do que é que o queer nos pode servir politicamente. Então, essa higienização que é feita pelo mundo que fala inglês e que vai à América Latina para encontrarmos exemplos de umas coisas giras usadas como um exemplo, por exemplo, os estudos brasileiristas que fazem muito isso e vão à América Latina a mostrar. Ah, não, na América Latina os héteros também, se forem ativos, já não tem problema, não são vistos como gays. Isto é uma das conclusões dos anos 80 da antropologia brasileirista feita por americanos, estadunidenses que iam ao Brasil tentar encontrar os lugares onde o modelo ocidental de sexualidade não funcionava perfeitamente. Nós aqui na Europa estamos acostumados também a isso e isso já nos aconteceu. Então, de alguma forma, essa devolução desse olhar colonizador e colonial que diz assim, tu aqui só podes ser objeto, eu sou o sujeito, eu venho do norte para perceber quem tu és, porque sem mim tu não podes nem falar. Faz lembrar uma frase da tempestade do Shakespeare em que a Miranda diz ao Caliban tu és um monstro tão vio que antes de eu te nomear tu nem tinhas palavras para dizer o que sentias. Isto é a relação colonial, pura. Então, de alguma forma, o queer também está em maldito nestes processos e não podemos pensá-lo como independente disso. Estes processos ocorrem, eles têm que ver com determinadas, com uma questão geopolítica e até cosmopolítica de alguma forma, de várias agências que vão determinar o número de efeitos a partir até das nomeações que encontram para as coisas. Uma das questões muito importantes é a questão, aqui é a questão da tradução, e a ideia de como introduzir o queer. Como e como? traduzir o queer e introduzir-o num determinado país. E essa questão é super problemática, como diz a Spivak no bode do subalterno falar, o tradutor tem por ofício o papel desconcertante, fazer falar o texto de outrem, num constante processo de adiamentos, aproximações e sobretudo negociações. Estes textos que eu vim mencionando são textos que fazem um pouco esse tipo de trabalho. Por exemplo, traduzir como teoria Q, ou este texto do Mário César Lugarinho, que é como traduzir o queer, em que ele diz que no Brasil somos marginais por identidade. Somos definidos quanto mais longe nos colocamos da fronteira com o centro cultural. Assim pensados, temos em nós esta condição privilegiada e desprestigiada entre Caliban e Próspero. E o Lugarinho está aqui buscar o Boaventura para fazer este jogo. Porque o Boaventura tem um texto entre Próspero e Caliban onde fala da condição semiperiférica de Portugal. E que, claro, o Brasil obviamente foi também buscar essa condição semiperiférica até para se pensar. Então, o Lugarinho o que está a fazer, ele é um teórico queer brasileiro, o que está a fazer é usar isso para pensar o que é que poderia ser a tradução do queer no Brasil. Chegando à conclusão que não há nenhuma tradução possível se não tomar em conta esta relação margem centro que é colocada aqui. Então, de alguma forma, se formos pensar inclusive a própria historiografia do queer no Brasil eu não sei se conseguem ver é o Tiago Santana que tem feito um trabalho super interessante sobre isto que é da Universidade Federal da Bahia e o texto diz o slide diz a historiografia do queer no Brasil resumo sudeste, sul, sudeste, sul, sul, sudeste, sudeste, palavra-chave sul, sudeste, sudeste, sul, sul, sudeste. Ou seja, no espaço do próprio país a teoria queer está associada a determinados espaços geográficos e não a outros. Eu tive a ocasião com o Tiago Santana a gente organiza um número especial da revista periódica chamado Genealogias Excêntricas que eu já vos vou falar um bocadinho disso e recebemos muita coisa do norte e do nordeste e foi para nós uma alegria enorme perceber que havia uma produção pujante só que estava totalmente está totalmente não é que esteja deliberadamente escondida está tapada é como ter um papel no meio de coisas está tapada por outras coisas não tem visibilidade e o que nós tentámos fazer foi tentar visibilizar esse outro queer do Brasil esse outro queer tropical que é o queer do norte e do nordeste do país do norte falo da Amazónia e nordeste as pessoas conhecem mais do que o norte do Brasil muita gente nem sabe o que é o norte do Brasil então isso é uma é uma das questões interessantes também nestas geografias abissais em que temos que começar a lidar cada vez mais pelo menos eu acho que não não podemos continuar a fazer teoria queer ou a pensar a teoria queer como se estes países e esta produção não existisse porque isso corresponde a um erro gravíssimo tanto que essa situação começou a ser comatada por exemplo a primeira vez que a Butler vai ao Brasil ela vai ao desfazendo o género e não ao fazendo o género há dois congressos muito grande que é o fazendo o género super conhecido hegemónico e ao desfazendo o género que surgiu um pouco como crítica àquela visão hegemónica e foi ao desfazendo que a Butler foi porque ela queria conhecer os trabalhos mais alternativos que estavam a ser feitos ou pelo menos os trabalhos não hegemónicos o alternativo é até uma expressão péssima os trabalhos não hegemónicos que estavam a ser feitos então isso foi muito importante para visibilizar a existência desta região o congresso foi na Bahia não foi em São Paulo não foi nem no Sul nem no Sudeste e isso ajudou a colocar algumas destas pesquisas sob a atenção isso foi importante então isto foi esta é a parte número um do paper a parte número dois tem que ver o que é que agora em termos métodológicos em termos epistemológicos o que é que estas formas de pensar o queer têm vindo a oferecer e isto é uma leitura minha absolutamente não é necessariamente aquilo que uma pessoa do lado diria eu também não estou aqui a simular que sou uma pessoa do lado estamos a trabalhar no queer no estranhamento desse lugar de um lugar que seja seu o queer supostamente não acredita que haja um lugar que seja meu necessariamente então estamos a falar a partir dessa posição de fronteiras como diria por exemplo a dona Haraway de um certo prazer da confusão de fronteiras se nós pensarmos por exemplo no que é que significa uma por exemplo aquilo que estava anunciado que não aconteceu dos saberes trans que é uma questão muito importante de saberes trans saberes queer saberes feministas as formas de saberes produção de conhecimentos académicos ou não saberes que são reconhecidos ou não e que o Foucault tem uma palavra excelente para isto que é a insurreição dos saberes subjugados ou saberes sujeitados na tradução do Brasil e os saberes subjugados ou sujeitados são os saberes que estão abaixo de um determinado limiar de aceitabilidade é aí que a gente pode falar de teoria queer porque se a gente pensar por exemplo que a academia portuguesa nomeadamente durante muito tempo e há aqui várias pessoas quer dizer há aqui pessoas que conhecem bem esse processo a academia portuguesa teoria queer é uma coisa que não reconhecia não reconhece até hoje na sua maioria e reconhece se houver financiamento europeu para o fazer porque aí já conta então aí entramos numa questão que é a junção entre capitalismo e produção de saberes que é absolutamente essencial eu lembro-me sempre da ética marica que é a gente não vai deixar que era o que faltava a gente agora está a negociar com isto a ética marica é um texto um texto super importante que de alguma forma traz do Paco Vidar que de alguma forma traz uma ideia de uma ética da raiva de uma ética do não, não vamos deixar que essa marca não nos afete vamos mostrar como essa marca nos afetou e mais vamos usar essa marca para a partir dela produzir determinados efeitos e produzir até um efeito de horda ele fala lá muito na ideia de uma horda que não se sujeita que não negocia é que não está afim de fazer determinados determinadas concessões nós na teoria queer muitas vezes para existir temos que fazer isso outras vezes negociamos mas na maior parte das vezes até não e porquê? porque há coisas que são totalmente inegociáveis e são inegociáveis porque são é abdicar do próprio olhar teórico ético e político fazer teoria queer que pressupõe que é uma teoria da virulência é uma teoria e aqui eu quando digo teoria normalmente as pessoas eu gosto muito de teoria portanto as pessoas normalmente acham que teoria é uma coisa pouco interessante chata o próprio Foucault tem um texto ótimo sobre esses saberes subjugados que é o primeiro a primeira aula do livro dele é preciso defender a sociedade é a primeira de todas de 7 de janeiro de 1976 onde ele fala de os saberes subjugados são aqueles que estão tão abaixo do nível de reconhecimento que não contam para nada mas às vezes há aquilo que ele chama a reviravolta de saberes e esses saberes conseguem por vezes chegar a lugares onde os outros não conseguem então nesse tipo de afirmações e eu acho que o Foucault era importante para isso e se quisermos pensar no que é que podem ser ferramentas éticas ferramentas metodológicas ferramentas teóricas para a teoria eu diria 3 desconstrução sabotagem e genealogia sabotagem é mais fácil de explicar porque a Spivak tem um texto extraordinário sobre isso quando ela que é um efeito do Frantz Fanon conhece o Frantz Fanon o Frantz Fanon para a Spivak é um autor que faz o seguinte ele usa os saberes dos grandes filósofos dos grandes mestres colonizadores dá-lhes a volta e usa-os para atacar a própria colonização isso é sabotagem quer dizer assim eu agora se eu quero sabotar a ideia de família eu vou aprender a ideia de família ao seu limite para perceber quais são as suas contradições e expô-las o Frantz Fanon não faz isso com o Hegel ele vai buscar a dialética senhor escravo do Hegel e aplica-la à África colonizada e dizer assim olha o que vocês estão a fazer aqui é semelhante só que é óbvio que o Hegel nunca imaginou que a sua ideia de senhorito escravo servisse para libertar a África mas serviu então a sabotagem tem que ver com isto a desconstrução no sentido por exemplo que a Spivak lhe vai dar a Spivak e o Derrida lhe vão dar é absolutamente fundamental para fazer isto no sentido em que ela vai expor as contradições como diz a Spivak é a ler com o texto e contra o texto ao mesmo tempo então por exemplo nós podemos perfeitamente trabalhar com ideias de binarismo de género para fazer essa contestação do binarismo de género levando aos seus limites entrando nos protocolos daquele texto e indo até aos limites dele por outro lado a genealogia é uma forma diferente da história e eu trabalhei sobre a ideia de genealogias excêntricas uma forma diferente da história de pensar como contamos o passado é assim eu não vou à procura de uma origem por isso é que temos um debate longo na teoria sobre a questão de porque é que não queremos saber das origens da homossexualidade é porque ninguém perguntou das origens da heterossexualidade também então porque é que andamos à procura das origens de uma forma específica por outro lado e aí eu discordo um pouco da perspectiva que a Zoe apresentou eu acho que se nós levarmos a desconstrução às últimas consequências nós não ficamos apenas com as construções sociais nós podemos ir para a parte material inclusive e por exemplo estou a pensar no trabalho de Anfalso Sterling sobre o desenvolvimento dos ossos e de como o género de construção social afeta o desenvolvimento dos ossos em que essa forma de dividir a sociedade afeta inclusivamente o modo como os corpos materiais matéria interagem evoluem e se e se interpelam entre si então quando eu falo de biologias excêntricas são estas formas de contar o passado que não assentam primeiro numa ideia de história primeiro numa ideia de modo correto de contar a história por outro lado são genealogias outras que emergem fora dos centros de produção de conhecimento e aqui explica-se à primeira parte que eu estava a dizer a partir desses conhecimentos subjugados surgindo das periferias e das semiperiferias e são conhecimentos que se apresentam como extravagantes face a uma determinada ordem canónica de como contamos as coisas face inclusive a uma crononormatividade uma normatividade do tempo da forma como dividimos o tempo para quem se interessa por crononormatividade há um trabalho extraordinário de Elizabeth Warren sobre isso sobre essa ideia e de como a crononormatividade é uma decorrência da heteronormatividade então por exemplo no caso português eu quando fiz o prefácio ao problemas de género eu fui contar uma parte da história da dança isto é uma genealogia excêntrica num certo sentido porque ela não está a ir ao tema que a maioria das pessoas considera central mas isso o que é considerado central é um efeito da norma então eu estava a tentar trazer histórias escondidas por debaixo desse manto de normatividade outro é por exemplo um trabalho que este colega que o Tiago Santana fez sobre um realizador pernambucano Jomar Muniz de Brito que faz uma série de experimentações no cinema queer nos anos 70 no Brasil durante a ditadura militar só que como é Brasil e estava durante uma ditadura militar ninguém sabe disso então está totalmente assento que o queer aparece muito mais tarde porque não se escavou o suficiente não se foi fazer este trabalho de tentar de tentar trazer aquilo a que o Deleuze e o Guattari vão chamar a luminosidade que é quando temos uma determinada atenção sobre um determinado assunto criamos sobre esse assunto uma luminosidade ele ilumina-se por outro lado se quisermos falar então de metodologia das genealogias cêntricas por exemplo se quisermos estudar saberes trans não nos interessa tratar nem as pessoas trans nem os saberes trans como um objeto de estudo interessa-nos muito mais falar com as pessoas trazer esse conhecimento como parte de um debate coletivo de uma coisa que é importante para pensarmos um género no contemporâneo e trazer esse conhecimento como perceber a forma como como esses saberes nos fazem repensar o género como um todo inclusive o nosso próprio género interessa-nos escutar como é que foi e está a ser essa viagem dentro do género que nós também fazemos mas nós estamos completamente opacos e opacas em relação a isso e as pessoas trans ajudam-nos muito a perceber essa nossa viagem de pessoas cis dentro do género porque para nós ela é totalmente opaca porque nós aprendemos não, o género é uma coisa que você é assim e vai ser assim sempre essa opacidade do género é enriquecida por essa reflexividade adicional que vem de desobstaculizar-nos que vem de visibilizar-nos essas práticas e por exemplo o Viveiros de Castro nos processos de tradução cultural que implicam diferenças de perspectiva diferença implicam equívoco implica comunicar pela diferença sem presumir uma continuidade com o nosso próprio processo cultural isto em relação às populações indígenas e nós temos muito a aprender com isso também então é muito importante essa via decolonial de entendimento que implica tratar e considerar o outro não como um objeto para ser estudado mas como um agente e um sujeito de uma ordem cosmopolítica que não é necessariamente aquela que nós achamos que vai ser então o queer implica esse ato de contínuo estranhamento de contínua capacidade de nos deixarmos surpreender por coisas que não estamos de toda a espera e que de alguma forma e aí eu gosto muito dessa ideia da Spivak nós podemos usar coisas inclusive é assim pessoas tipo Kant que ninguém usa nada mas que nos ajudam a pensar coisas inesperadas e o queer tem muito a ver com essa dimensão inesperada e por exemplo se nós pensarmos os efeitos que já teve a chegada do transfeminismo a forma como nós passámos a questionar esse sujeito mulher absolutamente que já não estava intocável que nos anos 80 levou ripadas de todos os lados o sujeito mulher se nós formos à história da teoria feminista a partir dos anos 80 começa a ser questionado de várias perspectivas quando chegamos ao transfeminismo a ideia de mulher é mais uma vez questionada e usada de forma diferente mostrando a própria plasticidade dessa própria ideia e a própria a sua a forma como ela é uma cartografia de um movimento de contradição e de multiplicidade sempre então isso ensinou-nos às pessoas que trabalham em teoria feminista que não podemos fixar aquela aquela ideia que não podemos deixar de fazer e por exemplo e não podemos hoje em dia deixar de fazer de denunciar essa sinédo que fazemos quando dizemos mulher presumindo cis-mulher isso é uma sinédo isso é um erro isso é uma sobressimplificação porque mulher implica também obviamente as mulheres trans e se não estamos aí estamos esperando transfobia não estamos esperando feminismo então esta essa ideia de uma série de questionamentos que temos vindo a fazer a partir de determinados pontos a partir de determinados pontos do rizoma de género como eu os chamo o que nós chegamos à conclusão é que de facto o género de facto é uma coisa absolutamente múltipla é uma coisa absolutamente difícil de descrever apenas se vocês forem ver as definições de género até nos manuais de estudos de género elas são contraditórias entre si porque o género é uma multiplicidade muito grande então uma das coisas que a teoria queer nos ajuda é a viver bem e tranquilamente com essa multiplicidade e com essas contradições entre este tipo porque o queer a coisa que ele pode ser mais é esse estranho é essa estranheza do nosso olhar da nossa forma de estar no mundo e da nossa forma de estar na política muito obrigado 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 Obrigado